Começa o mês de fevereiro e com ele tem início o ano para o Judiciário Brasileiro. Com uma cerimônia no Supremo Tribunal Federal, os ministros deram a largada para os trabalhos na maior corte do país. O presidente Lula participou da cerimônia, inclusive já apontando uma pauta que o STF poderá analisar em 2024, a regulamentação das redes sociais. A sessão solene contou com a presença do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin, além de autoridades dos três poderes. Comandada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, o evento marca a retomada dos trabalhos no plenário após o recesso. Porque as instituições funcionam na mais plena normalidade, com convivência harmoniosa e pacífica de todos, nem preciso falar de separação de poderes, porque embora independentes e harmônicos, nós convivemos de maneira extremamente civilizada e respeitosa. Em seu discurso, o ministro Barroso destacou que os magistrados estão simplificando a linguagem nas sentenças para que todos compreendam as decisões da corte. Estamos celebrando com todos os tribunais o pacto da linguagem simples e procurar fazer com que o mundo jurídico seja um mundo menos hermético, em que a linguagem muitas vezes funciona como um instrumento de poder e de exclusão de quem não tem acesso àquela chave de conhecimento. A defesa da democracia também fez parte do discurso do presidente Lula durante a cerimônia. Lula disse ainda que a descrença na política causou os ataques de 8 de janeiro e defendeu a regulação das redes sociais. É preciso criminalizar aqueles que incitam a violência nas redes sociais, mas é também necessário responsabilidade às empresas pelos crimes que são cometidos em suas plataformas. A exemplo da pedofilia incentiva aos massacres nas escolas e estimula a automutilação de adolescentes e crianças. Precisamos construir uma regulação democrática das plataformas, da inteligência artificial e das novas formas de trabalho em ambiente digital. Uma regulação que nos permita colher os extraordinários benefícios trazidos pelas tecnologias, mas sem retrocesso nas conquistas pelas quais tanto lutamos. Na sequência da solenidade, já aconteceu a primeira sessão de julgamentos do ano. Outro momento importante para o STF ocorrerá no dia 22 de fevereiro, quando o ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, tomará posse como magistrado. Dino foi indicado pelo presidente Lula e aprovado pelo Senado para ocupar a cadeira deixada pela aposentadoria da ministra Rosa Weber em outubro do ano passado. Também nesta quinta-feira, o presidente Lula, acompanhado das demais autoridades, retirou o restante das grades de proteção que estavam em frente ao Palácio. Com um ato simbólico, a Praça dos Três Poderes, em Brasília, foi totalmente liberada, já que as grades em frente ao Palácio do Planalto e ao Congresso já haviam sido retiradas.